E aí galera, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Nandinho Hoje estamos começando mais um vídeozão, hoje vai ter um pedalzão de 101km Vai ser um pedalzão muito maneiro, vai estar indo eu e mais um amigo Hoje é aniversário de um deles, então a gente decidiu fazer como comemoração Esse pedal de mais de 100km para fechar o dia muito bem Para fazer aquela comemoração do jeito que a gente gosta, em cima da bike, pedalando Curtindo a amizade, a natureza e é isso aí galera Já faz um tempinho que eu não gravo para vocês, aí para vocês não mudou nada a rotina de vídeos Mas já faz mais de 20 dias que eu não gravo nenhum vídeo Que eu dei uma relaxada na alimentação Que faz 15 dias que eu não pedalo, só estou treinando calistenia todo dia Resolvi tirar umas férias de bike, de alimentação, de tudo De editar vídeo, gravar vídeo Então essas férias foram muito boas para mim E é isso aí, agora estamos voltando para a correria Aí para vocês não mudou nada Já separei todas as coisas aqui que eu vou estar levando Certo? Tem um pão com pasta de amendoim também ali na bike Aqui já está tudo pronto Eu vou estar indo com a canão dele, certo? O pão está ali dentro, ó, junto com o kit de remenda Dentro da bolsinha E é isso aí, bike já está limpa, lubrificada, reguladinha E é só pedalar Então espero que vocês gostem de mais um vídeo Vamos que vamos para mais um pedal Mano, tem umas rodas que valem 15, tem umas rodas que valem 28 Só a roda Aí você está falando de um cara que ganhou o Mundial Anda pra caralho Igual eu estive lá na das capelas Só que a minha foi na posterior, né, aqui, ó Atrás Foi tudo Aí eu estava com medo de ter alguma lesão Começa a forçar muito e ela fisgar forte E nós estávamos perto daquelas próximas, aquelas piores subidas, né Só a marcha, véi Só reduzindo E nós estamos fazendo I don't wanna see you I don't wanna hear you tonight I don't wanna fight you You don't wanna know if I feel right I don't wanna just forgive you I just wanna be fine I'll be waiting for a sign to light up Yeah And your heart is out of sight I just wanna feel mine Hey you Se inscreva no canal 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 E aí 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 É garimpo aquele ali? É garimpo? Ali é a areia Nossa, os caras puxam a areia do rio? É E é sem finaço É finaço? Que que é uma fazenda? Não, não, não Ah O gralo É que agora pega a estrada aqui da distância Vai até Chamando Música 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 Tchau, tchau. Tchau. Chegamos na usina de Mandu. Tchau. Mandu. Tchau, o que é Mandu? Então aqui que é Mandu. O que é Mandu? Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tem uma lagoa? Olha isso, olha. Que louco, hein? Tem uma lagoa? Tem uma lagoa. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL